. 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 O meu cabecinho, o meu ombro e chora E como o meu ombro, o meu ombro e as mudas para mim Quem chora no meu ombro, eu juro que não vai embora Que não vai embora Que não vai embora Agora vocês, vamos cantar a tratadora que não intervenca O nosso cabecinho, o meu ombro, o meu ombro e as mudas para mim Quem chora no meu ombro, eu juro que não vai embora Quem chora no meu ombro, o meu ombro e as mudas para mim Quem chora no meu ombro, eu juro que não vai embora Amor, eu quero o seu carinho Por que eu vivo tão sozinho Não sei se a saudade ficou se ela vai embora Se ela vai embora Se ela vai embora Não sei se a saudade ficou se ela vai embora Se ela vai embora, por que gostar de mim? Se ela vai embora, por que gostar de mim? Se ela vai embora, por que gostar de mim? Se ela vai embora, por que gostar de mim? Se ela vai embora, por que gostar de mim? Se ela vai embora, por que gostar de mim? Se ela vai embora, por que gostar de mim? Se ela vai embora, se ela vai embora Por que gostar de nós? Se ela vai embora Se ela vai embora Se ela vai embora Obrigado.